Olá, boa tarde. Meu nome é César Gonçalves, sou diretor do curso TESP em tecnologia e manutenção automóvel, o qual pretendo apresentar para todos aqueles que se sintam candidatos e com interesse nestas matérias que são lecionadas na Universidade do Algarve neste curso profissional. O TESP tem como principais objetivos, portanto, o exercício de atividades relacionadas com todas as tecnologias e manutenção automóvel, nomeadamente na área do pós-venda, digamos, criar profissionais autónomos e com capacidade de integrar equipas de trabalho, que sejam polivalentes, ou seja, multidisciplinares, em várias disciplinas, digamos, ou várias áreas com fins a este tipo de tecnologias. Criar profissionais, portanto, com capacidade de planear, controlar todo o trabalho que normalmente é habilitado em oficinas do ramo automóvel, profissionais com foco na maximização da produtividade destas empresas, destas oficinas auto, e gerir também, digamos, todo o trabalho relacionado com a atividade de oficina, componentes, a intervenção junto dos automóveis e relacionar-se com o cliente, nomeadamente com foco na satisfação daqueles que entregam o seu veículo para que ele seja reparado, para que seja feita a manutenção preventiva nas melhores condições. Digamos que este curso pretende criar competências nas profissionais, em diferentes áreas de atividade, desde a mecânica, a eletricidade, logística, a chapa e pintura, ou seja, a manutenção das próprias carrecerias dos veículos, e sem deixar de prestar, ou digamos, de melhorar, ou seja, de contextualizar com um bom atendimento e relacionamento com o cliente, prioritariamente para o setor de pós-venda automóvel. O curso fundamenta-se na transmissão de todos os conhecimentos que já referi, com base em contextos da realidade atual, mas também com interesse em veículos automóveis que, de alguma forma, já têm alguns anos, ou seja, ainda circulam e precisam também dos seus cuidados, mas o principal foco é também evidenciar as possíveis evoluções do futuro no mercado do ramo automóvel. O curso de teste TMA teve a sua agenda, ou seja, nos seus primórdios foram criadas condições para ele partir, visto o interesse suscitado por diversas empresas do setor automóvel, principalmente em empresas da região do Algarve. E pelo sucesso obtido noutros cursos, nomeadamente noutras edições de formações similares em tecnologia e montesão automóvel que o Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade do Algarve, portanto, desde 2014, tinha vindo a elecionar. As condições de acesso, tal como noutro qualquer TESP, portanto, evidenciam a necessidade de o candidato poder obter o curso secundário concluído em áreas relevantes com a matemática e ou fisico-química, mas sem desprezar a possibilidade de outros candidatos terem também interesse nestas áreas do ramo automóvel e, portanto, poderem fazer uma prova específica de avaliação de conhecimentos nestas áreas relevantes e poderem, do mesmo modo, ingressar. Para aqueles que possam não ter estas condições, os chamados maiores de 23 anos, ou seja, têm que ser candidatos com idade superior a maiores de 23 anos, podem ainda fazer este tipo de provas ou uma prova prática, no caso deste curso, prova prática em mecânica. E, desta forma, poder ter, provar, digamos, a capacidade para frequentar este tipo de curso no ensino superior. No plano de estudos, portanto, estes cursos têm três semestres letivos, com algumas unidades curriculares, ou seja, disciplinas, as quais neste momento mostramos, e no final, ou seja, no último semestre, portanto, no quarto semestre do segundo ano, vai ter um período de estágio de cerca de 750 horas em contexto de trabalho, ou seja, formação em contexto de trabalho nas empresas. Normalmente, a maior parte dos alunos acabam por estagiar na região, mas temos alunos que preferem ir para a sua região de origem, muitas das vezes, quando não são da região do Algarve, ou, porventura, ir ter uma experiência mais longe. Temos um conjunto de parcerias bastante alargado, tenho aqui apenas algumas, daquelas com as quais contamos para, não só para os alunos estagiarem nestas empresas, portanto, cada uma delas, por vezes, chega a receber dois, três alunos finalistas, portanto, deste tipo de curso, mas também algumas destas empresas colaboram connosco na formação das unidades curriculares que, anteriormente, estava aqui a mostrar, nomeadamente aquelas que se relacionam com um teor mais prático, digamos, ou seja, que necessitam de que o aluno vá para um ambiente oficinal e que tenha, digamos, exemplos práticos da manutenção no ramo automóvel, seja ele de mecânica, mais elétrica, chapa, pintura, e condições essas que, por vezes, não são as mais, não detemos, digamos, nas nossas instalações. Por outro lado, também, alguns dos profissionais destas empresas colaboram e mostram-se bastante disponíveis para dar o seu contributo e transmitir a sua experiência, que é extremamente fundamental para aqueles que vão, no futuro próximo, para as oficinas. Digamos que, em termos de saídas profissionais, o conjunto é alargado, listei aqui apenas algumas, mas talvez seja preferível mostrar um conjunto de imagens que possa relacionar cada uma destas saídas profissionais com temas, e essas fotos que vos vou mostrar são, portanto, imagens retiradas, ou seja, colhidas por alunos no momento do estágio, para nós, de alguma forma, verificarmos que eles estão aptos e acabam por colaborar e participar nestes tipos de intervenções durante o estágio, ou seja, também tarefas essas executadas no mercado de trabalho, e é necessário. Iria começar por dizer que também uma das disciplinas e uma das áreas onde os vários alunos podem intervir é na gestão oficinal, ou seja, participar na gestão do dia-a-dia de todas as chegadas de componentes, na encomenda, na recepção dos clientes, no modo como as tarefas, as horas de produtividade dentro da oficina são geridas, a agilidade com que o cronograma, ou digamos, a agilidade com que as horas de trabalho são participadas por diferentes colaboradores, e digamos, também são transmitidos conhecimentos a nível do planeamento de gestão de estoques e planeamento de gestão ambiental muito importante. Como saídas profissionais, e mesmo a nível de estágio, os alunos são levados desde simples operações de manutenção preventiva, chamadas revisões, não é? Que todos nós habitualmente temos que, periodicamente, intervir no nosso veículo, como intervenções de reparação automóvel, bem mais profundas, com necessidade de muito mais conhecimentos e requerendo muito mais atenção com uma componente, digamos, mais profunda, intervenções mais profundas a nível automóvel. Identificação e manuseamento de ferramentas e componentes de motores de combustão interna, maioritariamente os veículos em duas sessão usam motores de combustão interna, mas já há bastantes veículos elétricos, veículos híbridos, e, portanto, esse tipo de tecnologia também já é elecionado, ou seja, já é passado para estes alunos, digamos, um conjunto de conhecimentos que permita intervir e compreender, intervir, digamos, com este tipo de veículos que começam já todos os concessionários a ter necessidade de pessoas qualificadas e com competências a esse nível. A verdade é também a de que todas as empresas que recebem os nossos alunos estagiários revelam ficar com interesse por reconhecerem neste tipo de formação, nos candidatos, ou seja, nos alunos que frequentam estes estágios, de terem competências para assistir, acompanhar e ganhar, portanto, mais, ou seja, têm já alguma experiência, capacidade para acompanhar, intervir e desenvolver trabalhos dentro destas empreendidas. A nível do diagnóstico de avarias automóveis, é também uma disciplina e competências ganhas, e, portanto, destes alunos, e como saída profissional, hoje em dia qualquer ou a maior parte das intervenções a nível de um veículo, necessita de que seja feito um diagnóstico, seja feito um check-up, digamos, para verificar se todos ou quais os componentes que possam ter algum tipo de avaria, ou qual o componente ou sistema que está a contribuir para um determinado sintoma que o cliente apresentou ou que se queixou quando se aproximou da oficina para fazer a intervenção. Portanto, é aqui necessário um conjunto de conhecimentos mais abrangente. Esta disciplina, ou seja, esta humanidade curricular é já no último semestre lecionada e, portanto, também é uma área onde as empresas que recebem os nossos estagiários reconhecem que os alunos acabam por ter essas competências. Temos alguns equipamentos e são, por vezes, realizadas algumas visitas de estudo e algumas aulas são lecionadas em concessões de automóveis, como já foi referido, parceiros externos, que permitem, digamos, transmitir, desde logo, alguma desta experiência com a realidade atual. Bem, há muitos outros tipos de intervenções. Estas são mais algumas fotografias onde são identificadas, digamos, intervenções ou atividades que os alunos realizam em estágio. Também, a nível das oficinas mecânicas, portanto, a nível de sistemas de travagem, suspensão, direção e suspensão, a nível de carrocerias, a nível de motor, sistemas de ar-condicionado, enfim, um leque muito abrangente de sistemas que estes profissionais, ou seja, que estes finalistas deste curso podem ter competências. Não só no ramo automóvel, alguns alunos também já estagiaram em empresas de aeronáutica, intervêm também a nível da manutenção de motores náuticos, ou seja, de motores de embarcações, porque o princípio de funcionamento, ou seja, são motores de combustão interna, todos ou uma grande parte dos sistemas elétricos, eletrónicos e próprios diagnósticos de avarias têm muito dissimilar e, portanto, digamos, estão capacitados para iniciar uma profissão também dentro destas áreas. A manutenção de carrocerias, pintura e as reparações de chapa, chassis, etc., portanto, é uma área bastante relevante. Damos formação, este curso contempla formação nesta área de intervenção e há neste momento um conjunto de empresas, ou seja, um conjunto muito alargado de empresas a necessitar deste tipo de profissionais. todos os alunos que se têm entusiasmado, ou os finalistas que se têm entusiasmado com esta área de aprendizagem, de conhecimento, e, portanto, têm tido prática e, de alguma forma, mostram capacidade e competências nesta área, têm conseguido e têm, de imediato, dado continuidade na sua vida profissional após o estalho. Enfim, mostro também aqui algum conjunto de imagens reveladoras de alguns estagiários, dentro de algumas intervenções, neste caso, a remoção de uma cabeça do motor, de um determinado veículo. Digamos que estas imagens são bem mais apelativas para todos aqueles que são apaixonados pela mecânica, ou que, de algum modo, veem aqui interesse em lidar com este tipo de componentes e tirar, ou seja, aprender as suas funcionalidades, como resolver problemas nas suas funcionalidades também, melhorar e conseguir, por vezes, até as suas recuperações quando têm a necessidade de intervenções profundas. Operações também mais simples, como, por exemplo, a substituição de pastilhas de travão, a nível da direção, a nível de pneumática, também são feitas bastantes intervenções, a nível, tanto dos estágios como na parte letiva, são transmitidos alguns desses conhecimentos, e agora gostaria de vos passar um filme que foi pedido, que eu solicitei antes desta apresentação, a uma aluna que neste momento está a estagiar, que está a terminar o seu estágio, e, portanto, eu pedi-lhe, de uma forma, uma operação que ela pudesse revelar, assim, rápida, portanto, não é uma grande intervenção, para mostrar um ambiente também que vive na oficina em que está a estagiar e que demonstra, digamos, um pouco a da sua dinâmica enquanto está a fazer esse trabalho. trata-se da substituição de um sensor de temperatura a nível do motor, era o trabalho que ela tinha de mão, um trabalho simples, mas também para mostrar em poucos segundos, de alguma forma, um sensor. a nível do género que temos tanto alunos que pode ser mais pequeno de um sensor de um menino, é evidente que temos o menor número de um sensor de um menino, mas algumas raparigas têm, ou seja, cada vez mais temos raparigas a apresentar este tipo de filmes lançadas pela ação, pelo ramo automóvel, por toda a tecnologia, e, por outro lado, deixava agora o foco em que muitos destes alunos acabam por procurar esta formação aliciados pelo fato que se puderem dar continuidade à sua formação para o curso de ageriria mecânica ou outra que possam dar continuidade, nomeadamente aos licenciadores de ageriria, ageriria elétrica e eletrónica, ageriria civil ou ageriria alimentar. Bem, deixo aqui por último os contactos caso existam algumas necessidades de informação, dúvidas, esclarecimentos, informação que possa não ter passado aqui nesta apresentação, que maioritariamente podem repeti-la consultando o site deste curso no link da Universidade do Algarve. Eu, César Gonçalves, e o subdiretor deste curso, o meu colega João Lopes, estaremos disponíveis a partir da mail ou através de contacto telefónico direto para a Universidade do Algarve para poder responder a qualquer dúvida, esclarecimento a todos aqueles que possam estar interessados neste curso ou que possam querer também dar continuidade à sua formação para o curso de Engenharia Mecânica. Agradeço a atenção e estaremos ao dispor. Obrigado.